First place award, Arnold Schwarzenegger! É muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Vamos, Arnold! Eu poderia te dar... Ramon Dino, esse homem do que tanto hemos falado no canal. Pois resulta que há um par de dias, ele foi nem mais nem menos campeão do Arnold Classic. Sua história a temos tocado mais que de sobre no canal. Hemos visto como passou de ser um simples chico de um povo pobre de Brasil, a começar a ter oportunidades, chegar ao Mister Olimpia e agora ser campeão do Arnold Classic. Pois bem, nem o homem que parecia ter o máximo respeito do público se liberou de uma das situações virais com Arnold que já não é a primeira vez que acontece. Me gostaria de colocar isso em contexto porque não, isso não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que Arnold acaba no ponto de mira, e se não só tem que ver como se enlou Instagram de mensagens e mensagens de brasileiros achacando a Arnold no haverse feito a foto. É que dá imagem ao Arnold Classic. Que é essa tão mítica foto de espaldas, pose característica de Arnold, pose muito característica de Classic e de as poses favoritas de Ramon Dino. Mas, o que acontece aqui? Que é o que acontece com Arnold? Parece como que em seu próprio show todos os anos tiveram que deixar uma perlita. Nós somos organizadores, mas não estamos realmente em cargo da federação, da regressão. Você gosta de usar esses truncos longos? E o que você acha que é o seu objetivo? Não importa para mim. Eu sei, mas eu não entendo quando eu sento lá e vejo eles cortando uma terceira do corpo e não explicar... Porque vocês têm grandes espes, por que não mostrá-los? Eu tenho aqui todo o seu repertorio, mas creed-me, amigos, que a história de hoje, deste vídeo, não vai tanto sobre isso, mas sobre o que aconteceu depois e o que eu acho que é uma das mostras de respeito mais grandes que se han dado no culturismo nesses últimos anos. E, senhores, alguns de vocês já se han dado conta que neste canal de aqui estamos de celebración. Algunos já veis visto como aí debaixo pone 100.000 suscriptores. Hemos alcançado, pois, uma cifra que não vamos esconder. Hace muita ilusão. E me alegra, me alegra isto porque é o reflexo de que estamos abriéndonos um nome e isto, no final, o que faz sostener muito mais ao canal. Tanto é assim que a marca mais grande, a marca com o catálogo mais imenso aqui do sector, se ha fijado nos outros, quer apoiar o canal de Vibrao. Senhores e senhores, vestimos o color de uma das empresas mais grandes. A empresa que eu comecei a consumir quando comecei nisto, nem mais nem menos que Procis. Tenéis uma imensa variedade de produtos em seu catálogo. E eu já recebi os meus, assim que vosotros também podeis receber os seus. Recordad, código Vibrao. E tenho um regalo para todos vosotros de 150 euros. Aqui, em nosso patrocinador. Todos aqueles que compreis este mês até o 31 de este mês, com o código Vibrao, os podeis levar, não só por seus suplementos favoritos, o que necessitéis, toda a imensa variedade de coisas que há no catálogo de Procis. Entraréis a participar no sorteo de 150 euros para vosotros, para gastar na tienda. Bem, senhores, tenéis de todo. Suplementos, intraentreno, crema de cacahuete de la propia factoría, aminos, preentreno. Mira, eu me acabo de hacer un preentreno que me voy. E isto que é? Isto é da hostia. 80 gramos de proteína cada 100. Vale, uma passada. En fin, cupom Vibrao na tienda de Procis. Tenéis 150 euros de regalo que os podeis levar se ponéis mi código. E nada, senhores, preentreno, documental del Vibrao, e a romper la pierna. Pero no nos olvidemos de lo que estábamos hablando. Como bien os he dicho, Arnold ya está totalmente sentenciado en Brasil. Los brasileños no entienden ese gesto. No entienden o no quieren entenderlo. Da igual. Instagram se ha llenado de dinosaurios, de emoticonos, de banderitas, y Arnold está out. Y claro, es que, en principio, uno no dudaría que esto es una de esas tantas que ha hecho ya Arnold como la que le hizo a Nick Walker. Y si no lo recordáis, en el documental que hicimos en este canal, vimos lo realmente descarada que fue esa situación. Nick Walker superó la primera prueba al conseguir el trofeo a mejor most muscular del campeonato. Un trofeo que le entregó a Arnold, quien se marchó del campeonato muy aceleradamente. Y tras ganar Nick, quiso cumplir el sueño de poder mostrarse al lado de Arnold Schwarzenegger. Una ilusión que no solo lo recurría a él, sino que a toda su familia. Por eso, cuando le entregaron el premio, no dudó en hacerlo subir para esperar por la tan ansiada fotografía. Sin embargo, Arnold, quien se mostró muy reticente a los nuevos físicos y muy nostálgico al culturismo de su época, mientras hacía como comentarista, no subió a sacarse esa fotografía. Y así fue como la familia de Nick, su preparador, y él, esperaron, esperaron y esperaron, pero Arnold no apareció. Y bueno, nadie sabe realmente el motivo detrás de todo esto, pero lo que sí que sabemos es la opinión de Arnold sobre el culturismo moderno. En el anterior clip, además, vemos como recalca que la organización es el lado donde él se encuentra como organizador y la federación, pues en muchos casos no van de la mano. Y Arnold no tiene ningún problema en mostrar su visión acerca de los acontecimientos. Es fácil entender por qué Nick Walker no es el culturista que más casa con Arnold. Ahora bien, de ahí, a quitar la ilusión de un chaval, porque todos empezamos en esto viendo los vídeos de Arnold. Imagínate ser el campeón, si es que lleva su nombre, del Arnold Classic, y no tener la foto con tu ídolo. Pues esta es un poco la tesitura en la que nos encontramos. ¿Y qué es lo que sucede con Ramón? Una vez más, vimos en el documental de Ramón lo importante que era para él este campeonato. Y si no, solo hubo que ver la actitud con la que se lo tomó el año pasado. Ramón logró un segundo puesto por delante de Urs y Brion Ansley. Y este campeonato nos viene a decir que las cosas están cambiando. Ramón Dino había batido a todo un dos veces campeón como Brion, lo que lo coloca en una posición muy favorable de cara al Mr. Olimpia de este año. Tanto que la gente ya empieza a hablar de que el único que puede batir al Rey Cebún es la genética del brasileño Ramón. Vice campeón del segundo evento más importante del fisiculturismo en el mundo. Esto es nuestro, gente. Esto es nuestro. De todos ustedes también que están aquí conmigo, que están saliendo por nosotros. Y yo siempre voy a dar mi mejor porque es este que buscamos. No un segundo, claro, pero es el título que buscamos. Y tengo la certeza que la próxima vez vamos a tener un lugar bien mejor. ¡Adiós, gente! Y como ahora ya sabemos, la promesa de Ramón se vio más que cumplida. Ramón gana el Arnold Classic de este año, pone a Brasil en el mapa. Ramón el jugador Flindon étro ¡Bue hvad muñeca! Enfarrando em mim gostoso, gostoso, vou voltar curtir o baile no morro, ela sabe que eu sou do baile no morro. Tudo era euforia, alegria, satisfação. Renato Cariani, como sempre, emocionadíssimo. Você é mais um campeão agora, o campeão do Arnold Sports. O Brasil entrou para a história porque agora nós temos um brasileiro que venceu o segundo evento mais importante fisiculturista do mundo, Ramon Dino. Mas quando falamos de um Arnold Classic, não só falamos do segundo evento mais importante do culturismo mundial, mas falamos de um campeão muito simbólico por tudo o que significa, um campeão com tanta antiguidade que tem atrás a Arnold Schwarzenegger. E Ramon reconheceu ser um claro fanático do que foi a figura de Arnold. Por esse motivo, quando se proclamou campeão, eu estou convencido de que já tinha em sua mente essa foto. E aí . 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 tanto, se negou a hacerlo. Depois está a parte de todos os brasileiros, e aqui também te digo uma coisa, é muito fácil construir esses inimigos, eu me niego a creer que é por um motivo do estilo, mas as redes são as redes, e as redes já se inundam de comentários e insultos a Arnold dizendo que não quer fotos com brasileiros. A outra teoria, e que corroboraria um pouco a versão que vimos quando sucedeu o de Nick, e é que Arnold não estava contento com o ganador. Sin embargo, esta teoria está já mais que desmentida, basicamente porque mostrou muito boas palavras para o Ramon. Dijo que estava bem, que estava posado bem, em definitiva. Por mais que diga, dudo que seja o motivo real. A questão, e eu acho que é a ensinada que podemos sacar aqui deste vídeo, é a actitude que mostrou Alex Cambronero. Precisamente aqui nosso compatriota hispano, um dos poucos seguramente que entendesse a Ramon, teve a proactividade para convencer ao resto de competidores que fizeram com ele a pose. Então, que foi o que sucedeu? Ramon Dino não conseguiu a foto com o mítico Arnold. Mas sim conseguiu uma foto com todos seus companheiros e rivales ao mesmo tempo, que mostraram uma deportividade tremenda e que, sem dúvida, nos deixa, na minha opinião, uma imagem ainda muito mais bonita. Come on, Adonos! Vai E agora chegamos a este ponto do vídeo, vou dizer a minha opinião. E é que Ramon, como bem sabréis, tem muitos problemas com o inglês. Se pode dar o caso que Arnold não o entendesse, porque o gesto é um pouco como diciéndole de, sim, sim, faz-lo, te deixo fazer-lo. Aunque se miramos a sua cara, pois sim que é um gesto um pouco de, oi, que passo. Mas vamos, o que está claro é que Arnold não estava descontento com Ramon, Arnold nunca se mostrou relativo a nenhuma decisão desta categoria, como se o ha feito Open, porque aí se o ha feito, mas foi para mim a imagem mais curiosa do Arnold Classic, uma imagem que havia que sair, pois, aqui a comentar. Minha opinião é a que vos acabo de dizer, que é muito probable que não o entendesse, porque os comento que o mal inglês de Ramon a dado para umas cuantas anécdotas nos Estados Unidos, mas essas as quero tratar no seguinte vídeo, que não foi pouca coisa. Se jogou a deportação, Ramon Dino, mas, no seguinte vídeo, o veréis. E nada, senhores, nos quedaremos com que o Arnold Classic nos deixou uma preciosa imagem de todos os Classic mostrando um respeito absoluto a Ramon, um fim de semana onde houve mais que espectáculo. E já sabéis, gente, não se esquece de que tenéis o código DIBRA en PROCIS. Muitas gracias a todos, agora não me falhéis. Vostros pre-entrenamentos, vostros intra-entrenamentos, que os deixaré aqui abaixo na descrição, o que eu me hago, e toda a gran variedade e o catálogo mais grande que há de produtos fitness, pois o tenéis com PROCIS, com o código DIBRA, 150€ que os podéis levar se compráis com o código este mês. E nada, amigos, eu me despido. Nos vemos muito pronto. Um saludo, um abraço, e até o próximo vídeo. Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso, gostoso Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso, gostoso Ela sabe que eu sou do bagulho 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 do bagulho